E esse é mais um vídeo da série de dúvidas lá do Instagram. Qual é a dúvida de hoje, Cintia? A pergunta é do Samuel. Sinto muita ardência nos olhos. O que pode ser? Hum, excelente pergunta! Tenho certeza que eu vou conseguir te ajudar. Continua assistindo esse vídeo. Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Cláudia Delclaro, oftalmologista, e criei esse canal especialmente para você que está preocupado com seus olhos, que definitivamente quer aprender como cuidar melhor deles. Pois é aqui que você terá as melhores respostas. Então, se é sua primeira vez aqui, se você acabou de cair de paraquedas, inscreva-se e clique no sininho, porque toda semana são três vídeos novos para você. E venha fazer parte da maior e melhor audiência de oftalmo do Brasil. Realmente, Samuel, muitas e muitas pessoas têm a mesma dúvida que você. Todos os dias eu recebo pacientes com essa dúvida. Estou com muita ardência em meus olhos. Mas, na realidade, a ardência nos olhos, ela pode ter inúmeras causas. E hoje eu vou te mostrar quais são essas, quais são as maiores causas de ardência ocular. Mas, antes, o que você faz? Já vai me deixando é muito, muito like para que esse vídeo atinja o maior número de pessoas que também podem estar com a mesma dúvida que você. A primeira causa seria algo que entrou em seus olhos, como um creme, um filtro solar. Então, primeiro ponto, observe. Você passou algo diferente no seu rosto? Passou algo que você nunca tinha passado? É muito comum filtro solar, por exemplo, quando você passa ao redor dos olhos e entra na água, entra na piscina, entra no mar, ele costuma arder muito. Então, você verifica isso. E a minha dica aqui é, se você for usar um filtro solar antes de entrar na água, aplique esses mais grossos, esses próprios para o rosto e não um filtro solar de corpo, porque eles são mais fluidos e aí sim eles vão, com contato com a água, eles vão entrar dentro do seu olho. Em segundo lugar, seriam as inflamações nas pálpebras. Sim, meibomite, blefarite, rosácea, que são aquelas inflamações das glândulas na base dos cílios. E esse tipo de inflamação, ele interfere diretamente na nossa qualidade da lágrima. Então, é uma grande causa de ardência ocular. E a terceira causa seria o olho seco em si. O olho seco tem diversos sintomas, como ardência, sensação de cisco no olho, coceira, embaçamento visual, olho vermelho. Se você tem todo esse somatório de queixas, você pode sim estar com o olho seco. A quarta causa seria o pterígio. Você lembra o que é pterígio? É aquela pelezinha que vai subindo aqui, uma degeneração da conjuntiva que começa a invadir a córnea e ele dá muita ardência, sensação de corpo estranho. Então, olha no espelho, tem alguma coisa nos seus olhos? O pterígio, a pingécula também, que é só aquela bolinha perto da córnea. Se você tiver com isso, é uma grande possibilidade. A quinta causa seria a conjuntivite. A conjuntivite, principalmente no começo, ela arde bastante os seus olhos, mas aí ele já vai entrar com outros sintomas lá, ou em seguida, como olho vermelho, secreção, o edema nas pálpebras. Então, faz parte de um todo um outro contexto. E a última causa é a síndrome visual do computador. Você sabe que antigamente se falava muito em LER, aquela lesão por esforço repetitivo, manual, de mãos, cotovelo, ombro, por questão de digitação. Hoje, a maior causa de LER são os olhos. É a maior queixa. Por quê? Porque as pessoas passam muito, muito tempo na frente das telas. E muito tempo sem piscar. Então, isso provoca uma ardência ocular. Também o próprio esforço acomodativo de você ficar ali muitas horas na frente do celular ou do computador pode provocar essa ardência. Então, quando você está na frente de uma tela, se lembre. Sempre pisque, pisque, pisque que vai aliviar essa ardência. E lógico, use um colírio lubrificante. Como você percebeu, existem diversas causas de ardência ocular. E esse vídeo é meramente informativo. Então, você deve sim procurar o seu oftalmologista para você descobrir qual é a sua causa tratar para você melhorar. Gostou desse vídeo? Compartilhe agora mesmo com seus amigos para que mais e mais pessoas possam ter também acesso a essa informação. Um grande beijo e eu te vejo no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.